Olá, meus irmãos! Eu sou o professor José Júnior e este é o blog do professor José Júnior. Este é o vídeo referente à lição de número 3 do terceiro trimestre de 2022. O título desta lição de número 3 é A Sutileza da Imoralidade Sexual. Irmãos, só lembrando que eu já falei em outro vídeo, tá? Este vídeo de apoio que eu estou fazendo para a lição, ele tem um conteúdo diferente daquele que você vai encontrar no PDF. Assim como o PDF tem um conteúdo diferente daquele que você vai encontrar no vídeo, tá? Então este vídeo é um complemento do estudo em PDF. E o estudo em PDF é um complemento deste vídeo que você está assistindo, tá ok? Então vamos lá. Neste vídeo eu quero explanar um pouco mais em cima do textuário da lição para colocar você dentro do contexto socioeconômico e cultural da cidade de Corinto nos tempos do apóstolo Paulo para que você possa compreender bem o porquê que Paulo escreveu da forma que ele escreveu aqui em 1 Coríntios 6,18. Então vamos lá para a gente entender o contexto da cidade de Corinto. O texto-auro desta lição de número 3, 1 Coríntios 6,18, diz assim Por que que Paulo escreveu dessa forma para os irmãos de Corinto? Porque a cidade de Corinto, nos tempos do apóstolo Paulo, ela era conhecida pelo seu alto índice de imoralidade sexual, ela era conhecida pelo seu alto grau de paganismo, a cidade de Corinto também era conhecida por ser uma das mais importantes cidades dos tempos do apóstolo Paulo E não era só isso, a cidade de Corinto também era conhecida porque ali havia dois templos de deuses pagãos Ali na cidade de Corinto havia o templo do deus Apolo, conhecido como sendo o deus da música, da poesia e da beleza masculina E ali na cidade de Corinto também havia o templo da deusa Afrodite, conhecida como sendo a deusa do amor e do sexo E também nos tempos ali do apóstolo Paulo, a história vai dizer que nesse templo da deusa Afrodite havia também mil prostitutas cultuais que ficavam ali ao redor do templo oferecendo os seus serviços sexuais a quem pudesse se interessar Então a tentação na área sexual, na cidade de Corinto, nos tempos do apóstolo Paulo, era muito grande Era muito difícil se manter espiritualmente em pé ali na cidade de Corinto Era preciso estar realmente firme com Deus para não sucumbir principalmente nessa área, na área sexual Então por isso que Paulo escreveu desta forma para os irmãos de Corinto, em 1 Corinto 6, 18 Quando Paulo fala fugir da prostituição Quando a gente analisa o texto grego, esta palavra traduzida como fugir, fugir da prostituição No texto grego essa palavra fugir, ela tem o sentido de fugir desesperadamente e constantemente Como se estivesse fugindo de um animal feroz que estivesse muito próximo de você Então essa era a ideia que Paulo queria passar para os irmãos de Corinto Quando ele diz fugir da prostituição, é como se Paulo estivesse dizendo aos irmãos de Corinto Fujam como se vocês estivessem fugindo de um animal feroz que está próximo de vocês Prestes a atacar vocês e destruir vocês Era isso que Paulo queria dizer Quando ele disse fugir da prostituição, ele estava dizendo Fujam como se vocês estivessem fugindo de um animal feroz que estivesse prestes a atacar e a destruir vocês Era isso que Paulo queria dizer para os irmãos de Corinto Quando ele diz fugir da prostituição Ele dizia fujam, fujam de maneira constante Irmãos, um dos medidores da vida espiritual de um cristão é exatamente esse que Paulo ensinou Quando o crente, quando a crente foge da imoralidade sexual É um sinal de que ele está firme com Deus De que ela está firme com Deus Agora, quando o crente, quando a crente não foge da imoralidade sexual Quando não foge das piadas sujas Quando está assistindo televisão e vê lá uma mulher seminua, um homem seminu E não foge daquilo ali, não troca de canal Quando o cristão não foge da imoralidade sexual É um sinal de que ele está espiritualmente fraco E se afastando cada vez mais de Deus Então, quando um homem crente, quando a mulher crente foge da imoralidade sexual É um sinal de que ele, de que ela está espiritualmente forte Está firme na presença de Deus Agora, quando ele, o crente, quando ela, a crente Deixa de fugir da imoralidade sexual É um sinal de que a pessoa está fraca na presença de Deus E nós vivemos em um mundo em que se nós não tivermos vida de oração É se nós não meditarmos na palavra de Deus todos os dias Se nós não tivermos o hábito de jejuar Irmãos, nós não vamos permanecer de pé na presença do Senhor A gente sempre tem que ter esse tipo de coisa em mente Quando Paulo diz também fugir da prostituição Ele estava querendo dizer que o ser humano, o homem de Deus, a mulher de Deus Deve fugir de tudo aquilo que desperta desejos sexuais ilícitos na pessoa Trazendo para os dias de hoje Era como se Paulo estivesse dizendo assim Foge de tudo aquilo que desperta em você desejos sexuais que Deus condena Simplesmente fuja Irmão, você conhece o seu limite Irmã, você conhece o seu limite Cada um tem o seu limite Por exemplo, tem cristãos que eles não podem ter um aparelho como este Porque eles não vão resistir e vão acabar buscando conteúdo pornográfico Tem pessoas que não podem ter um computador com internet no quarto Senão eles vão acabar acessando conteúdos que não devem Então você se conhece Se você é uma pessoa que já percebeu que você não pode ter conta nas redes sociais Você não pode ter um computador com internet no seu quarto Você não pode ter um aparelho moderno de celular Se você já percebeu que você não pode Então o melhor é você evitar e não ter Porque é como o apóstolo Paulo ensinou Fuja de tudo aquilo que desperta em você desejos sexuais que Deus condena O solteiro deve fugir da fornicação O casado deve fugir do adultério Eu me lembro das palavras do Dwight Lyman Moody O evangelista norte-americano Ele dizia que quando uma pessoa comete uma relação sexual ilícita Alguém sempre sai machucado Alguém sempre vai sair machucado Seja um lado vai sair mais machucado Seja outro que vai sair mais machucado Mas alguém sempre sai machucado O Moody estava certo Quando a pessoa comete uma relação sexual ilícita Ela sempre vai sair machucada Sempre Então a gente sempre tem que ter isso em mente Quando o apóstolo Paulo diz Fuja da prostituição Ele está dizendo em outras palavras Fuja de tudo aquilo que desperta em você desejos sexuais que Deus condena Neste vídeo, como eu disse a você Ele é um complemento do PDF Só lembrando que na descrição desse vídeo Tem um link para você baixar o estudo da nossa lição 3 em PDF Eu também vou deixar aí na descrição do vídeo O número do projeto Subsídios EBD Andradina O WhatsApp do Subsídios EBD Andradina Para se der algum problema com o link E você não conseguir baixar o nosso estudo da lição 3 em PDF Você simplesmente pode mandar uma mensagem para o número de WhatsApp Que está na descrição do vídeo E a gente envia para você gratuitamente o estudo da lição em PDF Tá bom? Só mais uma coisa, irmãos Se vocês acabaram de assistir esse vídeo assim que ele foi postado no YouTube Provavelmente vai demorar mais ou menos uma hora Para estar tudo certo O número de WhatsApp, o link para você baixar o estudo da lição Vai demorar mais ou menos uma hora Para ser tudo atualizado depois da postagem do vídeo Tá bom? Então se você está assistindo o vídeo Poucos minutos depois do vídeo ter sido postado Aguarda aí mais ou menos uma hora Que depois vai aparecer o link para você baixar o estudo E também o número de WhatsApp Para você enviar uma mensagem para a gente pedir o estudo gratuitamente Tá bom? Nós também temos o nosso grupo do Telegram E o nosso grupo de WhatsApp Onde a gente posta os conteúdos dos Subsídios EBD Andradina Semanalmente Tá bom? Só mais uma coisa Se este vídeo foi útil para você Se ele te ajudou Não se esqueça de dar um joinha E se inscreve no canal Porque você vai estar ajudando muito O projeto Subsídios EBD Andradina Se inscrevendo no canal E deixando o seu joinha E também se você puder deixar um comentário aí O YouTube vai entender que o nosso conteúdo é mais relevante E vai sugerir para mais pessoas Tá bom? Então que Deus abençoe Em nome de Jesus E até a próxima Deus abençoe grandemente E aí E aí